A Secretaria de Estado da Saúde apresentou na manhã de quarta-feira, 11 de setembro, o relatório de prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2024. O documento compreende o período de maio a agosto deste ano e traz dados sobre os principais investimentos da pasta. As informações foram divulgadas durante a audiência pública realizada pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Na análise do presidente do colegiado, deputado Neudi Sareta, do PT, o encontro é o momento em que os parlamentares podem fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. É o momento de nós também verificarmos mais de perto o andamento da questão dos gastos da área da saúde. Muito mais que cumprir apenas uma obrigação legal, constitucional da prestação de contas. A presença da equipe da Secretaria da Saúde nos permite, especialmente sobre esses aspectos da execução orçamentária, financeira, acompanharmos para estarmos cobrando também as ações mais necessárias, mas também acompanhando a evolução dos investimentos e gastos relacionados à área da saúde. O secretário de Estado da Saúde, Diogo de Marques Silva, destacou o esforço do Poder Executivo em garantir um aumento no número dos leitos de UTI no Estado, com foco em descentralizar a oferta de vagas, ampliando para outras regiões, como o Oeste, por exemplo. Segundo o relatório, neste segundo quadrimestre, Santa Catarina contou com 1.400 leitos de UTI ativos. Outra prioridade do governo ao longo do período foi garantir a diminuição na fila de cirurgias eletivas que tiveram, segundo dados da pasta, um aumento médio de 60% em relação ao ano de 2022. Nós estamos trabalhando com avaliação do último ciclo, mas também já o planejamento considerando que a epidemiologia coloca que nós devemos voltar a ter pico de incidência da doença, não só no início do ano que vem, mas já no final deste ano. Então, em 2023, ela teve pico em abril e maio, esse ano já iniciou em fevereiro, março, e se estendeu de uma maneira muito lenta a curva descendente, e agora a epidemiologia está prevendo que já inicie em novembro, dezembro, provavelmente com pico em janeiro e fevereiro. Então, a gente está preparando, obviamente, a rede, dialogando com os municípios, mas iremos reforçar agora uma campanha mais uma vez nas mídias para que a gente possa pedir à população para que nos ajude. E aí E aí